Olá pessoal, começando mais um vídeo, hoje dia 21 de julho de 2022 eu estou na praia do Porto em Barreiros no litoral sul do estado de Pernambuco depois de enfrentar muita lama, cheguei aqui nessa praia maravilhosa vim curtir aqui um pouquinho da praia e é claro, registrar algumas imagens para vocês aqui da minha praia favorita então acabei de citar aí, muita lama no caminho, o acesso está praticamente impossível para quem está de carro esse inverno aí castigou bastante a estrada, é uma estrada de terra, para quem está de carro está impossível chegar aqui acredito que quando começar o verão, acho que o pessoal da prefeitura vai fazer a manutenção aqui no acesso é uma estrada que tem aí 9 quilômetros, lá da rodovia PE60 que é a rodovia que vem lá do Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife, até São José da Coroa Grande inclusive a rodovia para quem vem de Recife para Maragogi, para quem faz também Recife Carneiros e da rodovia PE60 até aqui são 9 km então vamos ver algumas imagens aqui vocês já ficam atualizados sobre o clima aqui na região o dia hoje aí as pancadas de chuva, mas vem rápida aí, não é aquela chuva que está segurando não mas a maior parte do dia está assim o tempo um pouco mais aberto, mas com bastante nuvens no céu claro que a cor da água nessa época não é igual no verão mas está bem bonita a praia aqui vegetação com esse contraste incrível aí com o céu azul infelizmente né, essa época de inverno aparece muito lixo na praia pessoal mas é lixo que vem dos rios né então vou registrar algumas imagens para vocês o vento continua forte aqui na região a temperatura está agradável, não está fazendo frio, mas também não está quente eu vou seguir ali na frente em cima das pedras registrar algumas imagens da ilha se você não conhece a praia do porto hoje chamada de praia do porto de Nassau mas o nome original é praia do porto aqui no litoral sul de Pernambuco esse pedaço aqui na frente o pessoal usa para estacionar os carros no verão, aos domingos aqui fica o pessoal da polícia municipal guarda-vidas e algumas barracas aí que vendem comidas e bebidas já fiz vídeos aí, tem vários vídeos aí no verão mostrando isso é uma praia incrível já falando desse lixo aqui esse resto de vegetação é por conta das fortes chuvas né então eles vieram aí do rio mas aqui a praia passa pela limpeza durante o verão como a estrada ela é boa durante o verão o pessoal faz manutenção né e a prefeitura vem recolher o lixo então lá pra frente fica a cidade de São José da Coroa Grande a outra praia aqui de Barreiros chamada Val do Una praia do Gravatá também em São José e eu vou ali pra frente agora naquelas pedras fazer umas imagens de lá pra vocês onde lá na frente tá a praia do Mamucabinha sempre repita essas informações porque tem sempre pessoas novas acompanhando os vídeos então segue aí meu povo que eu vou mostrar mais lá da frente agora que eu vou mostrar mais então pessoal eu amo estar aqui nessa praia então sempre bate aquela saudade quando eu passo uns dias sem vir aqui por conta de estar filmando em outros lugares não dá pra estar aqui mas se eu pudesse estaria aqui todos os dias eu falo que melhor do que qualquer TV com a mais alta tecnologia na qualidade da imagem pelo tamanho que ela seja, tela de cinema nada se compara a isso aqui aqui eu chamo da maior TV do mundo apreciar as belezas da natureza da criação divina não tem preço quem viaja sabe disso quem viaja pra apreciar aí as belezas dos lugares sabe como é boa a experiência de estar viajando esse negócio de estar preso em casa não dá pra mim não como é bom estar assim em lugares diferentes em lugares naturais é por isso que eu gosto de praias mais tranquilas praias mais desertas justamente por conta disso contato com a natureza isso traz paz calmaria e alegria claro né eu vou dar uma filmada aqui nessa parte onde tem as pedras e no final do vídeo eu vou tentar chegar lá nas pedras altas no final da praia na parte mais ao sul da praia tem umas pedras lá na frente e de lá eu vou encerrar o vídeo mas primeiro eu quero mostrar esse trecho aqui bastante nuvens no céu acaba que atrapalha um pouco a nossa imagem feriado aí do dia 19 que foi feriado aqui na cidade aniversário de barreiros vieram bastante pessoas aqui aproveitar a praia quer dizer bastante não algumas pessoas então eu vou esperar essa nuvem sair da frente tirou o colorido da imagem aí deixa ela passar que eu volto com o vídeo e a vista daqui em direção a ilha é bacana se a maré estivesse baixa aí ia dar uma olhada lá na ilha mas ainda está alta e também os ventos estão muito fortes esses dias aqui é... está quase arrancando o chapéu da minha cabeça e é uma das causas também de sujar a água né não só a chuva mas também o vento forte a maré é bem baixa aí e... quando está também sem esse vento muito forte é legal acessar ali a ilha então aqui na frente está a praia de Mamucabinhas mais uma belíssima praia aqui de barreiros é a única praia que tem casa inclusive tem algumas em construção aí nessa praia também tem alguns terrenos à venda que deve custar o olho da cara que eu sei disso e aqui meu povo a pedra do conde segundo aí as histórias seria com a caravela pertencente ao conde Maurício de Nassau na época do Brasil holandês ancorou por aqui sei lá alguma coisa assim então ficou o nome pedra do conde é essa pedra enorme aqui na praia do porto eu acho bacana também como eu sempre falo a vegetação essa vegetação nativa daqui é muito bonita mas como não era isso aqui antes das pessoas chegarem por aqui como era diferente então vocês vão vendo aí como está o dia hoje como está a cor da água também aqui embora não adiante muita coisa já que o acesso está horrível aí o pessoal não consegue chegar mas pelo menos o clima dá pra se basear aí quem vai vir esses dias pra Maragogi ou Tomandaré dá pra saber é que estamos coladinhos aqui é um lugar pertinho do outro vou ali na frente mostrar um pouquinho daquela vegetação pra vocês para que a gente Segundo as informações, eu posso estar errado, mas essa planta aqui no meio é uma espécie de gravatar. E tem bastante aqui, em cima das pedras. Vejam aqui na frente, tem uns até que são bem grandes. Então, segundo as informações aí, chamam aí de gravatar. Eu acho muito bacana, dá para ter uma foto legal aqui. Com essas plantas aí, o marzão de fundo. É bem legal. Vou ali na frente também mostrar mais um pouco da vegetação para vocês. Então, como eu já falei, o nosso canal aqui é a Aventura. Nosso canal aqui vai trazer imagens bonitas para vocês, para divulgar as belezas aqui da região. Algumas curiosidades também. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui esse trecho. Embora tenha lixo, o povo não tem jeito não. Gosta de sujar as coisas. Gosta de sujar o meio ambiente. Olha só aí, tipo a Mata Atlântica em recuperação. Eu acho bacana essa paisagem, inclusive para fazer um steakzinho aqui, saindo como fica massa. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês saindo aqui da mata assim. Pegando aqui a ilha, como fica legal, hein? Dá um efeito visual bem bacana. Inclusive, já vou dar uma pausa aqui e fazer um videozinho, tipo assim. Para colocar no Instagram. Então, pessoal. É o que me encanta aqui nessa praia, além da tranquilidade, né? Por ser uma praia natural. Essa vegetação é incrível, né? Então, com esses gravatais aí, segundo as informações que eu vi na internet. Paisagem magnífica, esse contraste aí. Tem as pedras também. É claro que só é um trechozinho da praia que tem pedras, pessoal. Porque, às vezes, a pessoa vê assim no vídeo, né? E acha que toda a extensão da praia é de pedras, mas não. Um exemplo aí da praia de Mamucabinhas na frente, ó. Essa praia toda aí, ela é só areia. Ela não tem pedras. Porto Nassaui tem pedras aqui, no extremo norte, né? E tem pedras também lá no extremo sul. Mas a maior parte da praia do Porto Nassaui também é só areia. E a vista é incrível. Daqui eu vou sair em direção à parte sul da praia. Mas antes eu vou mostrar ali um pouquinho do mirante, né? Tem ali na frente. É porque no verão aí o pessoal consegue acessar com o carro ali em cima. Eu vou mostrar pra vocês antes de ir pra lá. Então vai contemplando essas imagens aqui dessa natureza exuberante do litoral sul do estado de Pernambuco. Sim, antes que eu esqueça, deixa eu falar que horário eu tô fumando aqui. São 14 horas. 14 horas e 3 minutos. Então deixa eu seguir aqui. Mostrar também a parte ali de cima do mirante. Vamos lá. Então vocês vão percebendo que essa pedra ela é enorme, muito grande a pedra do Conde. Então vamos ali em cima mostrar mais um lugar bacana que dá para tirar umas fotos legais, ali na frente também dá para tirar umas fotos bacanas, depois eu vou lá tirar umas fotos, vou aproveitar que o sol está para esse lado, eu estou filmando aqui contra o sol, agora vai de lá para cá eu fico a favor, então fica legal. Deixa eu subir aqui pessoal, mostrar a vista aqui de cima, que é bem bacana. Então aqui ó, o pessoal consegue descer com moto até lá na praia, de carro consegue descer até aqui na frente só, lá que está tomado pelo mato, por conta do inverno, esse mato estava mais limpo aí, esse lugar estava mais limpo. E quando eles ajeitarem a estrada, aí eu aviso para vocês aqui no canal, pelo menos acho que a partir de setembro, quando passar essa chuva, ainda tem previsão de chuva aí para esse mês de agosto, previsão né, deixando bem claro. A gente fica atento aí, quando eles abrirem a estrada de novo, a gente avisa vocês aqui. Então ó, saia aqui né, está tomada de mato esse pedaço aí, aqui você tem uma vista legal, infelizmente é um saco de lixo aí, com certeza do último feriado né, o pessoal só quer aproveitar e quando vai para casa, deixa o seu lixo, infelizmente é desse jeito, esse pessoal podia ser proibido de vir para a praia, é o único jeito de deixar a praia limpa. O povo é mal-educado, sai lá de Barreiros e vem fazer aqui suas comemorações e quando vai, deixa o lixo. Então ó pessoal, praia de Mamucabinhas, a vista é incrível daqui desse mirante, vocês vão vendo, Mamucabinhas se estende até mais lá na frente, está na divisa com o Tamandaré, inclusive eu já falei em outros vídeos né, o pessoal do Tamandaré é uma época que queria, porque queria que a praia de Mamucabinhas fosse deles, mas nunca foi e nunca vai ser, é uma vista incrível aqui de cima, daqui também dá para ver a ilha né, dá para ver a ilha ali embaixo. Então vale a pena vir aqui em cima tirar umas fotos bacanas, olha lá, e agora deixa eu mostrar mais um ponto aqui que é bacana para tirar fotos, que é aqui do meio dessas palmeirinhas que tem aqui ó, vídeo quebrado aqui no chão, é um caso sério, mas vamos lá, olha que verde bacana aqui pessoal, aqui você tem como se fosse um túnelzinho, um túnel verde né, e daqui tem a ilha ali na frente, olha lá, e você consegue tirar fotos bacanas. Então daqui eu vou sair pessoal, e vou agora em direção à parte sul da praia tirar umas fotos, e também fazer o encerramento do vídeo lá, então segue aí. Música 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 E agora eu estou aqui chegando na parte mais ao sul da praia do Porto, ali na frente a praia, a faixa de aria ela acaba né, como tem esse morro aí na frente, então a faixa de aria ela vai acabar ali na frente, para quem quer chegar do outro lado tem que pegar uma trilhazinha por trás desse morro, ou seja do lado direito, e daí se consegue chegar lá do outro lado. Música Então lá do outro lado vocês encontram também a praia do Val do Una, e dá assim para fazer a trilha bem fácil ali, não vai subir muito, e quem quer subir em cima do morro também, o acesso é pelo lado de lá, pelo lado sul, então aqui pelo lado norte, só quem gosta de fazer parkour aí para subir nas pedras, mas quem quer chegar andando aí de boa tem que pegar pelo lado direito do morro, e você vai conseguir contornar ele e subir lá pelo outro lado, é isso que eu vou fazer agora, e vamos ver umas imagens lá de cima, segue o vídeo aí meu povo. Música Música Então meu povo, agora eu estou aqui em cima dessa parte mais alta, tem esse rochedo, que eu acabei de mostrar lá de baixo para vocês, e essa é a vista que temos daqui, essa vista incrível, que eu acho uma das mais belas aqui da praia do Porto, é sensacional aquele coqueiral ali, é incrível pessoal. Eu fico encantado com essa beleza, com essa natureza exuberante aqui da praia do Porto. Olha só, e isso porque a gente está no inverno né, quem acompanha o canal há mais tempo aí sabe como é esse mazão aí no verão, o azul incrível que é. Deixa eu girar para o outro lado, ali na frente fica a praia de Valdouna, também é uma praia incrível aqui de barreiros, lá está o amigo que veio comigo ali pelo caminho conversando, é sensacional meu povo, é esse litoral barreirense, como o litoral sul de Pernambuco e o norte também né, muita gente aí abandonou o litoral norte de Pernambuco, não sei o porquê, mas o litoral norte de Pernambuco também tem praias incríveis, eu nunca tive a oportunidade de filmar lá não, mas quem sabe um dia né, quando der a gente vai passar filmando as praias de Paulista, até Belinda também né, que já é litoral norte, Paulista, a praia de Garaçu, a Ilha Coroa do Avião né, também lá Itamaracá, Goiânia, tem muitas praias belas para aqueles lados né, o pessoal abandonou, que antigamente era mais movimentado que o litoral sul né, e hoje em dia estão as praias lá que ninguém lembra né, são praias belíssimas também, inclusive tem o canal do Tássio né, o Tássio que é lá de João Pessoa, que ele filma várias praias lá da Paraíba, que também a Paraíba é um show, principalmente o litoral sul da Paraíba, então o Tássio ele mostra lá, Tássio Adventure é o nome do canal dele, ele já mostrou as praias de Goiânia, já mostrou o litoral norte de Pernambuco, é incrível, incrível mesmo, é bom assistir o Tássio também que ele faz os vídeos em 4K né, e ele também usa o drone com uma qualidade muito boa, e vocês vão conseguir ter uma explicação muito bacana dele também, sobre as praias da Paraíba também do litoral norte de Pernambuco, ele tem vídeos aqui do litoral sul de Pernambuco também, é um ótimo canal que eu sugiro aí para vocês, então meus amigos vocês vão vendo aqui de cima, a vista que se tem aqui dessa praia, esse é um vídeo aí para vocês que apreciam a natureza, talvez alguns possam dizer, ah mas não tá dando para chegar aí, porque você faz um vídeo desse, mas como eu falei, o canal é para mostrar as belezas, é claro registrar minhas aventuras, que é para registrar as belezas da natureza, não é um canal somente para estar mostrando onde é que tem restaurante, onde é que tem hotel, entendeu? Então quem aprecia a natureza, gosta desse tipo de vídeo. Então vamos subir aqui, e como eu amo essa praia, continuo fazendo os vídeos daqui, apesar de não ter muitas visualizações, mas aqui é por amor mesmo, como eu já falei, se eu pudesse eu morava por aqui. Então meu povo, agora eu estou aqui sentado na pedra, deixa eu girar a câmera para vocês verem, aproveitando e apreciando aí essa vista magnífica aqui da Praia do Porto. Então vocês que acompanham o canal já sabem, eu amo demais essa praia e bate aquela saudade imensa de vir aqui. Então por isso que sempre temos vídeos aí, praticamente toda semana aqui da Praia do Porto, por conta que eu amo demais essa praia, as belezas naturais que tem aqui. E eu espero que vocês estejam gostando também dessas imagens, fazendo essas imagens para vocês. Muitos não podem estar viajando, muitos estão aí em casa e eu tento alegrar o dia de vocês com essas belezas incríveis aqui da natureza do litoral sul de Pernambuco, com um pedacinho aí do litoral norte de Alagoas. Então eu espero que vocês gostem aí do vídeo, né? Eu vou encerrar por aqui, é claro, deixa eu virar com mais imagens da Praia do Porto, com a ilha lá no fundão, vocês vão ver, também o pontal de Mamucabinhas. Eu vou ficar por aqui apreciando essa beleza mais um pouquinho. Daqui a pouco eu vou voltar para casa, mas deixa eu aproveitar mais um pouco aqui. Agradeço de coração a presença de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!